Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer chocolate vegano. Gente, ficou uma delícia, eu sempre digo que é uma delícia, mas é porque eu só apresento aqui no canal as comidinhas que eu faço que realmente ficam muito gostosas, tá? Bom, como sempre eu vou mostrar logo a receita e daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre essa delícia. Para fazer o chocolate vegano, vamos precisar de uma xícara de cacau em pó, 10 colheres de sopa de óleo de coco derretido, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha, meia xícara de castanha picada. Coloque o chocolate em pó em uma vasilha, adicione o óleo de coco, a essência de baunilha e misture. Adicione as castanhas picadas e misture até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma forma de plástico ou silicone. Se preferir, coloque em uma cuba de gelo. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas ou ao freezer por 30 minutos a 1 hora. Quando o chocolate estiver firme, retire-o da forma. Está pronto o nosso delicioso chocolate vegano! Viram? Olha aí como foi fácil de fazer com os ingredientes também, bem simplesinhos, bem fáceis de encontrar. Eu adoro dizer isso para vocês. Olha o coraçãozinho, que lindo! Olha que bonitinho atrás, todo cheio de castanhinha, que delícia! Está uma delícia! Ai, que delícia! Uma coisa muito importante que eu quero falar sobre essa receita, é que não se empolgue em relação ao rendimento dela, ela rende muito pouco. Tanto é que eu tive que dobrar as receitas originais que eu vi. Eu vi várias receitas parecidas na internet, quando eu fui procurar essa receita de chocolate. E o que é que deu? Ela deu a receita original, que até levava açúcar. Daqui a pouco eu vou falar sobre açúcar. A minha não levou açúcar e ficou super doce. Mas a receita original, ela mal cabia em todos esses aqui, ó. Não dava isso tudo, dava só metade de tão pouquinha que era. Aí eu dobrei, e no que eu dobrei eram 5 colheres de sopa de óleo de coco. Eu terminei botando 10 colheres de sopa de óleo de coco, tá? Eu tive que dobrar, tá? Então, ah, essas forminhas aqui, eu aconselho vocês a comprar, se quiserem, né? Uma dessa ou dessa de silicone. Se quiser, essas aqui, cada uma me custou 86 centavos, menos de um real. Vale a pena se você estiver testando. Como eu estava testando chocolate, eu não sabia se ia dar certo. Eu achei que eu ia gastar muito, tá? Aí eu preferi comprar isso aqui. Uma outra coisa que vocês devem ter estranhado é que eu não usei açúcar, né? As receitas originais usavam açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, outros tipos de açúcar. Mas eu fui testar com açúcar demerara, ficou horrível. E com açúcar mascavo, eu detesto açúcar mascavo, então eu não ia usar nunca. Aí o que eu fiz? Eu peguei e usei um chocolate em pó, em vez de cacau em pó. Porque o cacau em pó, ele não tem açúcar. E chocolate em pó tem. E a marca de chocolate em pó que eu uso, ela é bem doce, ela tem bastante açúcar. Em relação a baunilha e a castanha, é opcional, tá? Eu botei a castanha porque eu adoro castanha. Mas vocês podem botar avelã picada, nozes picadas ou nada. Se vocês não quiserem, não precisa botar nem castanha, tá? Não precisa botar nada. Faz normal que dá super certo. Até porque tem gente que não gosta de castanha, né? O meu sobrinho mesmo, o Pedrinho, eu não sei se ele gosta de castanha e ele assiste aqui o canal. Ele sempre vê minhas receitas e tem umas coisas que ele não gosta. Então eu já vou dando até o recado pra ele, viu Pedrinho? Se você tá me assistindo e você não gosta de castanha, você tira a castanha e faz o chocolate sem a castanha, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse chocolate porque ficou uma delícia. Então se você não gosta da castanha de caju, tira a castanha e faz puro que você vai gostar. E a essência de baunilha eu botei justamente pra diminuir um pouco o sabor do óleo de coco. E realmente melhorou bastante porque eu já tinha feito antes uma amostrinha desse chocolate sem a essência de baunilha e ficou com bastante sabor de coco. Enquanto que com a essência de baunilha ficou com mais sabor de chocolate. E em relação ao sabor do chocolate, eu achei uma delícia, mas ele tem um gostinho de prestígio. Sabe aquele chocolate que é prestígio, é chocolate por fora e... É o chocolate prestígio, aquele chocolate prestígio que é super conhecido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E se gostaram, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Compartilhem com os amigos, lembre-se de dar um joinha nesse vídeo. E aproveite, clique no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Então até o próximo vídeo, até a próxima receita. E beijo e tchau, tchau!